Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristal Águas Marinhas. Nesse vídeo de hoje iremos falar sobre o cantor MC Daniel. MC Daniel ficou revoltado após ter cachê desmerecido. Os contratantes não queriam pagar os 35 mil reais, pois antes era 13 mil. Porém o Falcão, que antes da fama fazia show de graça, de até 300 a 500 reais, está lotando casas de show. E o valor é pouco pelo tanto de gente que frequenta o show dele e o quanto o contratante fatura com o show dele. E agora vai ser 80 mil. Seu cachê ele faz comparação com grandes cantores, gringos que não batem milhões de curtidas, iguais ele bate em menos de 24 horas. Ele quer o trabalho dele valorizado e ficou com muita raiva após contratantes por valor em seu trabalho. E que ele tem muita música ainda, não lançada e alfineta. Tem gente que vai mudar de país só com raiva do homem. Ele que teve o apoio dos amigos, entre eles MC Rian e Mel Maia, que já tiveram até beijo as atos. Após mandar recado para os que não querem pagar, os números batem igual sertanejo, samba e pagode. Isso tudo no ranking das músicas que estão atualmente no ranking. Ele agora está convidado para a farofa da GK. Está tendo o progresso dele ao sair nas ruas e receber o amor de seus fãs. Que vão ao Delírios com a sua presença. MC Daniel falou que se o MC Kevin, amigo dele, estivesse aqui, ele iria pedir 500 mil. Sem dó. Vejam só o áudio dos contratantes. Daniel custava 5 contos, 3 contos. Hoje é 30 mil. 30 mil MC Daniel. Entendeu? E quantas músicas ele tem instaladas aí? Sabe qual é o erro? O renosso como empresário. Em deboche com aquelas pessoas que acharam caro o cachê dele, ele comprou um suco de hortelã no valor de 55 reais e deu uma nota de 100 reais. E disse para o moço ficar com o troco. Eita, gente, que suco caro, né? De 55 ficou por 100 reais. MC Daniel, aos seus 24 anos, revelou também que já foi bastante humilhado, já teve depressão e agora ele está no melhor momento dele. Pois é, né pessoal? O que vocês estão achando disso? Deixem aí nos comentários abaixo. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E fiquem ligadinhos aqui para sempre ter novidade. E fiquem ligadinhos aqui para sempre ter novidade.